O que é que a gente entende como emoção? Essa era uma grana de questão pra mim. O que é que vocês entendem como emoção? Vamos falar, gente. Sentimento. Sentimento, mais o quê? Estado de espírito. Estado de espírito, mais o quê? Uma reação do corpo ao... Reação é uma palavra importante. Emoção envolve alguma coisa... Paz é uma emoção? Não. Amor é uma emoção? Não. Sim. Raiva é uma emoção? Sim. Medo é uma emoção? Sim. E tranquilidade é uma emoção? Sim. Sim? Não, não seja. O que é um sentimento? O que é um sentimento? Isso é uma questão importante, sim. Se a gente não tiver um pouco de clareza em relação ao que é emoção, fica muito fácil falar sobre nada. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai estar falando com o objeto, é definir o objeto, é definir o objeto. E o que é esse objeto? Emovere, tem a definição em latim, tem muita característica de gerar movimento. Tem ação. Oi? Tem ação. Tem ação. Certo? Então, a emoção é alguma coisa que a gente sente, que leva a gente a ter vontade de se mexer em algum sentido. Ok? Emovere, não é algo que é vivenciável apenas, a princípio, internamente. Ela tem uma projeção externa. Certo? Aí, agora, com essa definição, a gente consegue ter mais clareza do que é emoção ou não. O que vocês chamariam de emoção nesse sentido? Paz é emoção? Sim. Por quê? É um sentimento. É um sentimento. É um sentimento, mas sentimento não é emoção. É um sentido. Isso. Tá? Então, emoção, normalmente, na vida, é aquilo que te dá algum problema. Porque você age no mundo a partir da emoção, muitas vezes. E aqui a gente vai entender como você não necessariamente precisa agir quando você está emotivo. Você pode até agir. Mas você vai entender por que a gente, muitas vezes, age emotivamente. E, normalmente, o resultado disso é problema. Por isso que excesso de felicidade pode ser problema também, né? Isso. Quando você está com uma alegria muito intensa e tal, ela perde a caráter de um sentimento e se transforma numa emoção. Certo? Então, vamos à brincadeira, à moda da Vasantulade. Vasantulade adora fazer assim, no mesmo curso, começar a desenhar um desenho imenso no sistema. Aqui é uma querida árvore. Esse é o desenho do curso dele lá mesmo, tá? Depois eu vou mostrar aqui essa figurinha que eu estou copiando. Aí, aqui, nós temos o nosso amigo olhando a árvore. É o caderno mais fácil de desenhar. Mas, até que não ficou assim tão horroroso. Vai ficar mais estiloso. Um olho pra cá. Aí, bom. O que vai acontecer aqui? Essa árvore, ela vai entrar na nossa retina. E, aqui, no fundo, vai ser formada uma imagem de cabeça pra baixo. Todo mundo lembra disso da escola? Uhum. Certo? Então, aqui, a gente tem alguma coisa que a gente chama de objeto. Certo? Árvore, qualquer coisa que seja. No caso, aqui, nesse momento, eu falando. Só que, não necessariamente, você olha praquilo que está na tua frente. Isso é verdade pra vocês também? Quantas vezes você está olhando e teu olhar está vazio, perdido? Certo? Então, só por uma coisa que está na tua frente, não quer dizer que você está vendo ela. O que faz você ver a árvore? Atenção. Atenção. Mas, em termos de ayurveda, a gente chama isso um deslocamento de prana pra fora. Certo? Então, antes da atenção, a gente tem uma coisa chamada... Antes da percepção, a gente tem uma coisa chamada atenção. O que isso significa? Se você está aqui e tem um barulho lá fora, a tua atenção vai pra lá. E você já não está mais percebendo isso daqui. Certo? Então, o prana é o movimento que faz com que a gente leve a nossa atenção ao mundo externo. Definição. Prana é aquele agente que faz com que a gente... Que faz com que nós sejamos capazes de levar a nossa atenção pro mundo externo. Certo? Aí, depois disso, algo se processa aqui dentro. E transforma isso em percepção. E essa percepção, ela ainda é uma coisa não contextualizada. Você viu, mas não entendeu ainda. Ok? Então, nesse momento, você está começando a gerar um impacto na tua mente. Mas ainda ela não tem sentido. Ela só é uma imagem. Certo? Depois disso, você vai ter uma transformação dessa percepção em sensação. E quem transforma isso? Quem é que transforma qualquer coisa na Ayurveda? Agne. Agne. E nesse caso, é o Sadaka Pitta. O Agne dentro do Sadaka Pitta transforma algo que não é seu em você. A árvore é tua? A árvore é você? Não. Mas sensação é sua? É. Quem foi que transformou o não você em você, em potencialmente você? O Sadaka Pitta. Ok? Que é a nossa capacidade cognitiva. Pode só explicar o que é o Agne. O Agne é a nossa capacidade. Tudo na Ayurveda é assim. Existe informação aqui. E existe entendimento aí. Eu posso estar falando infinito. E aquilo dali pode não estar se transformando em conhecimento em você. Quem é que transforma o no Ayurveda? A em B. Agne. Agne é o processo de transformação que transforma aquilo. Que nesse caso, fisiológico. Que não é você em potencialmente você. Certo? Até aí tudo bem? Nossa, o Ayurveda mais saúde 1 em dia. Ok. Quem quiser 12 horas de Agne, Ayurveda mais saúde 1. Aprende este caminho é tudo. Bom. E aí, o que acontece quando você tem uma sensação? Uma sensação que pode ser frio, pode ser calor. Ele ainda não está completamente processado no seu sistema. Ele ainda não é uma emoção. Ok? Ele ainda é algo que o teu corpo está sentindo. E ele ainda está falando assim. Opa! Mas o que é isso? Aí, vem um outro aspecto importante. Que é transformar isso em sentimento. Sensação. Sentimento. Quem é que está no meio do caminho? A memória. Tita. Como é que você transforma calor em gostoso ou não gostoso? Porque o Prana se move dentro do teu sistema. O Prana se move dentro do teu sistema. O Prana se move dentro do teu sistema. Acessa o registro, compara e você fala assim. Gosto ou não gosto. Quem é que gosta ou não gosta a partir dessa informação que teve aqui? Isso daqui foi acessado. Veio a informação aqui. Aí tem um processador chamado Manas. Manas é a mente que avalia. É a mente que tem a capacidade de dizer isso é maior ou menor, isso é bom, isso é ruim, isso é gostoso, isso é desprazeroso. É uma mente, como é que a gente diz? Julgadora. Não julgadora, ainda não é a mente julgadora. Ela vai aparecer daqui a pouco ali. Ela também não é exatamente uma mente analítica, ela é uma mente bebê. Ela é uma mente que fala assim. Ela só diz assim, gosto ou não gosto. Ela é uma mente que tem sentimentos, mas ela não é uma mente que ainda pensa. Ok? Reflete mais intuitivo. Intuitivo também não é uma palavra, chama de bebê. Assim como um bebê, se tem alguma coisa que ele gosta, ele não faz... Se tem alguma coisa que ele não gosta, ele não chora. Ok? Manas é isso, envolve a relação de prazer e desprazer. Ok? Ela é uma mente, assim, extremamente de sensações e sentimentos, mas ainda não tem pensamentos. Certo? O que vem depois disso? Depois desse sentimento, aparece uma outra capacidade cognitiva no nosso sistema, que se chama Budi. Budi é discernimento. Aí você fala assim, ah, esse solzinho tá gostoso. Ou esse clima aqui dentro da sala tá gostoso. Aí vem uma outra capacidade cognitiva no nosso sistema. Mas eu deveria estar aqui ou não? Isso, essa janela tá aberta, é certo ou não? Mas a pessoa tá lá fora fazendo barulho, é certo ou não? É uma mente de julgamento. Ok? Então, aqui passa a ter uma noção de certo e errado, e as coisas aqui estão se manifestando através da forma de pensamentos. Ok? Então, o Budi, ele tá dizendo certo e errado. Ela é a palavra fundamental pra falar em termos de certo e errado. Ok? Válido até aqui, tudo bem? Agora sim a gente tá falando, ah, isso daqui é legal, isso daqui não é legal, isso daqui eu gostei, isso daqui eu não gostei. Ah, isso daqui devia estar parecendo assim, devia estar parecendo assado. Certo? Bom, depois disso, finalmente, a gente tem as emoções. Na nossa cultura psicológica, tudo acaba aqui. Onde você tem um princípio do arrancar. Arrancar é aquilo que você fala assim, isso sou eu, isso não sou eu. É o nosso princípio de identificação, começando a se manifestar de uma maneira mais ativa. O que que isso significa? Significa que quando a gente começa a sentir alguma coisa, é porque sempre tem uma palavra eu no caminho. Vamos falar isso de novo. Sempre que a gente começa a ter uma emoção, é porque sempre vai haver uma palavra eu no caminho. Quer que eu repita mais uma vez? Vou repetir mais uma vez. Sempre que existir uma emoção, é porque houve uma palavra eu no caminho. Pode ser meu também. Mas vocês entendam que a ideia de... Existe um sujeito aqui. Já não é mais alguma coisa do seguinte sentido. Ah, está sol, está confortável, isso devia estar aberto, isso devia estar fechado. Estou falando em abstrato, está vendo? Eu ainda não apareci. Quando, para se ter uma emoção, sempre... Sentimento não. Sentimento de paz, você não precisa estar ali. Mas raiva? Só você sente raiva, no sentido de que a raiva não é uma coisa abstrata, que você possa falar assim, raiva. Você tem que dizer, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou me sentindo triste, eu não sei o que. Certo? Então, esse é um bom critério para a gente saber o que é emoção ou não. Ah, fala assim... Eu estou me sentindo em paz. Mas você não precisa disso para falar. Há uma sensação de paz. Ok? E na perspectiva do eu vida, a grande forma de lidar com as emoções é tirar o eu do estudo. É transformar as emoções em sensações. Certo? Porque quem faz isso é o arrancar. Quem torna esse processo de sentir e de pensar seu é o arrancar. Então, dentro da perspectiva da cultura védica, esse processo é um processo fisiológico natural. E a nossa psicologia ocidental mais ou menos para aí. Porém, vamos escrever aqui, há e porém, há um caso diferente. Na cultura védica, a gente não precisa ser escravo das nossas emoções. Porque por detrás disso, existe um processo de consciência. Eu estou escrevendo ele oceânico assim. Porque ele é algo que perpassa todos esses processos. Ok? E esse processo a gente chama de... Aí vai depender. Atma. Purusha. Shiva. Não importa. Self. Olha, vocês vão ver muito essa palavra aqui, self. Mas, vamos assim, definir um pouco as coisas. Esse é o processo de quem observa. Independente do que você está chamando, nesse lado daqui, encontra-se o observador. Ou a observadora, não importa. E esse observador, ele pode atuar em qualquer um desses pontos. Você pode, nesse momento, observar o que você está vendo. Você pode, nesse momento, observar como você está observando o que você está vendo. Você pode observar o que você está sentindo em relação ao que você está vendo. Você pode observar o que você está pensando em relação ao que você está vendo. E você pode observar quais são as emoções em relação ao que você está vendo. E aí, aqui, vamos colocar nesse processo daqui, aqui na borda, de uma maneira mais detalhada, o arrancar, ele pode se manifestar em qualquer um desses daí. Você pode se identificar com o frio. Você pode falar, eu sou uma pessoa muito friorenta. Você pode se identificar com o tato. Você fala, eu sou uma pessoa muito sensorial, preciso encostar nas pessoas. Você pode se identificar com os pensamentos. Você pode falar, eu tenho toque, eu fico pensando naquilo, não sei o que e tal. Mas, normalmente, você se identifica mais fortemente com as suas emoções. Porque elas são um processo cognitivo muito profundo. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, eu sou uma pessoa irritadiça. Ah, eu sou uma pessoa sentimental. Virar para uma pessoa e dizer, ah, você não é uma pessoa fria, é relativamente mais fácil de lidar do que falar para uma pessoa, você não é uma pessoa ciumenta. As emoções, no geral, são mais fortemente marcadas na nossa psíquica. Por uma questão, não só estrutural, de onde isso está no nosso cérebro, mas também não só biológica, no sentido de que, em evolução darwinística, a gente, ao longo do tempo, sempre teve que ter medo de não ser morto, ou teve que ter uma certa alegria de acasalar, tem um monte de coisa. Mas, esse processo fisiológico da emoção, é um processo muito avassalador na vida da psique humana. Ela é mais primitiva e ela é mais potente, de uma maneira imediata. Ela não é, necessariamente, a tua escravidão, mas ela, muitas vezes, pode ser. Então, se a gente tivesse que dar com uma questão dessas coisas no quadro, a que, provavelmente, mais atrapalharia a vida de quase todo mundo, são as emoções. Por quê? Porque a gente não consegue lidar analiticamente com as nossas emoções. As emoções, no fluxo aí, elas estão depois da nossa capacidade analítica. Então, analisar as emoções nunca vai dar conta do processo dela, porque ele é um processo mais profundo e mais abrangente do que a análise consegue fazer. Certo? Ainda que a gente consiga pensar sobre as nossas emoções e analisar elas de uma maneira psicanalítica, não é através do processo de análise das emoções que a gente se liberta delas na cultura védica. Frase forte do dia. Não é através da análise psicanalítica das emoções que a gente se liberta delas na perspectiva védica. É através do processo de desidentificação. De novo, desidentificação. Por quê? É o processo de identificação com as emoções que faz você sofrer. Porque se sentir alegre, se sentir com raiva, se sentir triste, se sentir o que for, dentro da cultura védica é como um vento batendo. Elas vão flutuar. Necessariamente. E recorrentemente. O mesmo padrão. Nessa parte do mesmo padrão, a gente vai conversar amanhã sobre karma. Mas a perspectiva da cultura védica não é porque você tem aquelas emoções, se isso foi gerado na sua infância, se isso foi uma coisa que você aconteceu, se foi justo ou não. Você não precisa de nada disso. A única parte da terapia que existe na cultura védica vem a partir de um único e exclusivo ponto, que é esse processo daqui do observador. Ok? A desidentificação do transitório é a grande sacada terapêutica existencialista da cultura védica. A cultura védica existe um princípio divino que observa tudo. E a única coisa que é de fato sujeito nesse processo é o processo de consciência. É importante ver o processo de consciência. Obrigado.